Ei, 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 mané Sou o melhor de Bahamas, em geral já tá ligado Ei, mané, porque no automotivo sou o terror dos recalcados Ei, mané, DJ Davis é perigo, é o melhor de Bahamas, o terror do automotivo Ei, 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 mané DJ Davis é perigo, é o melhor de Bahamas, o terror do automotivo É melhor tu pensar bem, antes de bater de frente Sacode a quebrada, com o grave boladão DJ Davis tão tocando, chega até tremer o chão Porque se chama pra duelo, é melhor tu pensar bem Esse é o DJ, teve som igual ele não tem Esse é o DJ, teve som igual ele não tem Esse é o DJ, teve som igual ele não tem Na produção se visa, é o mano DJ Aí, vocês batem Batem sim, batem palmas para nós Batem sim, batem sim, batem sim